Viewing the ar Eu tô aqui com a minha mãe E aí mãe, tá sentindo uma youtuber? Tô começando Gente essa daqui é a dona Emília Pinheiro Minha mãe, né mãe eu? Minha mãe E é a primeira vez que ela tá sentadinha aqui do meu lado gravando um vídeo pra vocês assim Tipo, um vídeo com a câmera entre pé e luz, né, mãe? É difícil. É difícil? Não é? Por quê? É, a primeira vez tudo é difícil. Você tá se sentindo tímida? Ah, um pouco, um pouco. Tá nada! Gente, esse vídeo é muito especial, porque foi um convite da cultura inglesa pra gente fazer uma coisa que eu particularmente amo, que é maquiar e falar, né, mãe? Tá aí duas coisas que eu amo fazer nessa vida. Totalmente. E o assunto não poderia ser outro que não a importância do inglês na minha vida, na vida de vocês, na vida da minha mãe. Mãe, você acha que é importante? Fundamental. Por quê? Porque em tudo a gente precisa do inglês. É verdade. Pro trabalho, pro lazer. Pra tudo, né, mãe? Pra fazer amigos, pra conhecer pessoas. Isso. Pra fazer amigos, conhecer pessoas, aprender coisas novas, assistir youtubers em inglês. Você assiste youtuber, mãe? Sim. Você assistiu YouTube? Assisto. Quem? Você. Mas você assiste mais um monte. Assisto um monte. Mas quem que é o melhor? Carol Pinheiro. Isso mesmo, mãe! Muito bem! Inclusive, na maquiagem, mãe. Se você parar pra pensar, um monte de nomes de produtos aqui, é tudo em inglês. Tipo, primer, blush, nude, mate. Que mais? Que mais? Muitos! Make! Make! É em inglês, de makeup. Ou seja, o inglês tá aí, tipo, dominando a nossa vida total. Às vezes, no dia a dia, sem você perceber, você fala um monte de coisa em inglês, né? Sem saber, né? Pois é, você não fala, né, mãe? Nada. Nada não, você fala um pouquinho. More or less. Mais ou menos. Mãe, mas me conta, você gosta de maquiagem? Eu gosto de me maquiar. Só que eu não sei, eu sei só o básico. Então, eu pego os seus vídeos pra num dia que eu preciso de uma maquiagem um pouco melhor. Mas aí você consegue fazer? Consigo. Tá bom, mãe. Mas olha só, hoje você vai ter um dia de diva. E eu que vou te maquiar. Você deixa eu ser maquiadora por um dia? Totalmente. Ai, tô muito animada. Mãe, eu vou arrasar, mãe. Eu vou fazer um negócio assim, glitter. Não. Não, glitter também não. O que você quer? Que tipo de maquiagem? Maquiagem pro dia a dia, assim. Tá, mais básica. Gente, a minha mãe, ela tá muito youtuber. Conforme ela tá falando comigo, em vez de olhar pra mim, ela olha pra câmera. Mas não é? Maravilha! Calma, mãe, calma. Tá, então você quer uma maquiagem color, glam, nude, tipo, olha aí, tudo em inglês. Qual você quer? Nude. Nude, que são tons, né, de pele. Do dia a dia. Tá, então beleza, vamos começar. Vamos. Ai, minha nossa senhora. Sua pele já tá com primer? Não, cara. Então vai, um primer em spray. Fecha o olho. Mãe! Não, fecha, não precisa apertar o olho, só fecha, assim. Isso, tá, vamos esperar secar. Esse calor é tudo de boa. Então vamos passar a base. Mãe, usa pincel pra se maquiar? Pra passar, pô. Só. Agora o resto eu passo com a mão. Eu gosto de me maquiar com os dedos também. Você quer falar alguma coisa? Não. Tá bom. Tá bom. Tá gostoso? Tá ótimo. É tipo um carinho. Ô mãe, eu e o Rafa, Rafa meu irmão. Quer mandar o beijo do Rafa? O Rafa! Ele será que não vai existir? Ele vai existir, assim. Rafa! Beijo. Beijo. Então, eu e o Rafa, a gente sempre fez inglês, né? Tipo, na escola, depois nos cursos, né? Isso. Por que que você botou a gente... Não precisa abrir o olho, tá, mãe? Pode ficar com o olho fechado. Tá bom? Obrigada. Desde quando? Quando você sentiu que era uma necessidade? Desde pequenos, na escola. Tinha aula normal, mas tu falando... Aula normal. Curso de inglês, assim. Porque a escola, ela dá aquele inglês básico. É. A escola normal. Ter um reforço é muito bom, né? Com certeza. Tem que ter. Fora a disciplina, tipo, você tem um extracurricular. Então, tipo, você tem que ir na cultura inglesa, você tem que estudar, você tem que se dedicar. É, é só aquilo. É só o inglês. É, exatamente. Você não vai ter outras matérias. Exatamente. Então... Ainda que seja... Que você aprenda, às vezes, ouvindo música, às vezes, no dia a dia, às vezes, discutindo coisas da sua cidade. Enfim, de um jeito natural, sem ser chato, assim. Ainda que seja assim, você tá lá aprendendo só inglês, né? Você dedica aquele tempo. Exato, exato, exato. É. Mas, assim, demorou pra gente engrenar, né? Demorou. Aprender uma língua nova é difícil. Então, se você... Mãe, é marquinha e fala. Não é só fala. Mergulhar naquilo, só no inglês... É muito mais fácil. Lógico, você pega muito mais. É, total. Tô passando um primer aqui no seu olho. Já passei a base. É uma coisa bem natural, tá, mãe? Porque senão fica muito marcado. É, eu não gosto. É, então tá. Então vamos fazer um olho nude, né? Que foi o que você me pediu. Vou usar meus dedos um pouco, porque você é minha mãe. Então eu posso usar meus dedos. Totalmente. Fechou. Vou fazer um dourado. Agora, mãe, se agora não me ajudar e ficar abrindo, e ficar enrugando, tá bom? Vai ficar ruim, então me ajuda. Não, enrugadinha já é um pouco. Você era boa aluna, não era? Sempre foi. Sempre foi muito esforçada. Sempre foi. Foi... Ela ia atrás das coisas pra aprender, escutava música, assistia filme... Ou seja, a famosa nerd. Totalmente. Sempre foi na escola. É verdade, eu gostava de estudar. Eu sempre gostei. Às vezes eu sinto falta, até. Não, eu se cobrava muito. Eu? É, acho que se cobra até hoje. É, porque eu me cobro mesmo, eu também acho. Aliás, olha a mãe, me fala... Mas eu acho que isso faz parte da sua personalidade. Claro. Mas ela falando... Tipo, já que a gente tá falando em aprender, eu aprendi a me maquiar sozinha, não foi? Sozinha. Roubando as suas maquiagens. Sozinha. Lembra seu blush? Eu tinha um só. Minha mãe tinha um blush rosa. E ela passava em mim nos eventos especiais. Daí eu me sentia muito gata. Daí eu ia lá e roubava os blushes dela. E foi assim que eu aprendi. Você está com ele até hoje, né? Você me deu, né? Então até que um dia o papai foi viajar, você lembra? Aí ele te trouxe umas maquiagens. Nossa, acho que foi ali que meu amor nasceu. Você realmente começou. Foi mesmo. Foi quando o pai trouxe umas maquiagens. E olha que louco, hein? Ele foi pra onde? Pra gringa e trouxe as maquiagens. Tá aí mais um motivo. Quando, por exemplo, lança um produto novo, alguma coisa acontece de diferente na maquiagem de lá, uma premiação. Eu sempre vou atrás pra descobrir que produtos eles usaram, que técnicas usaram. Se você não sabe falar inglês, você não é. Você não sabe nem o que trazer. Por isso que aquela coisa, tipo, decorada, não adianta. Porque a coisa é muito mais natural, é muito mais do dia a dia, né? Aqui, por exemplo, pode fechar, a gente tá falando de criatividade. Maquiagem é criatividade. É como uma arte. Pra mim, é uma arte. E aprender inglês assim é muito mais real, sabe, mãe? Não é aquela coisa que você vai esquecer depois. Decorou, esqueceu, sabe? Que não. Minha mãe ama. Sempre gostei de fazer. Por que você gosta de assoprar o pincel? Porque eu acho legal quando você faz isso. Maravilhosa tua sobra, Sônia. A gente tá tudo errado. Eu devia estar em pé. Mas aqui, mãe, estamos em casa, né? Tão. Vou fazer tudo que eu tenho direito, mãe. Você vai ver, mãe. Não. Tô animada, tô animada. Como que você faz? Você retoca o seu lanceiro da pessoa, você precisa ficar assim, ó. Não é que eu tô pensando, é tão bom. Você tá, tipo, perigando. Vou sair com a coisa certinha. Você tem um negócio bem iluminado, mãe. Glow, sabe? O que é glow? Glow é iluminado. Glow, né? Não, não iluminado. Ai... O que que foi? Eu tenho aflição. Minha mãe tem medo do curuvê. Não é aflição. Ó, confia em mim, tá bom? Tá, tá. Olha pra baixo. Isso, só... Olha pra baixo. Mas é sério, isso na vida tem... Mãe, tá doendo? Tenho uma... Não, não, me dá aflição. Olha pra baixo, pra baixo. Ai... Vou colocar celipostiço. Hã? Você já usou celipostiço? Não. Na sua vida? Não. Não, no casamento do meu filho, do Rafael. Mas eram uns tufinhos, assim. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar tufinhos. Tufinhos. Porque eu acho que se eu for o inteiro, vai ser difícil. Vai dar uma incomodada. Então eu vou botar o tufinho pra vocês terem. Mas isso sai... Mãe, óbvio! Não, sai assim, quando... Eu tô perguntando... Assim, quando... Ela tá tensa de verdade. Eu tô perguntando de verdade. Ela... Vou colocar o grande, porque eu não sou obrigada a nada. Mas é só o tufinho, tá? Ai, que linda. Ai, mãe. Mais. Mais. Quero mais cílios. Maci. Ô mãe, você já fez aula de inglês na sua vida? Não. Tá, se eu te colocasse assim, pá! Vai começar a fazer inglês na cultura inglesa. Como você acha que seria uma aula muito legal, assim? Tipo, o que teria que ter? Como seria? Música. Ai, gosto. Música. O que mais? Ah, eu acho que é assim. Não teria que ser aquela coisa assim. Lição e copia. Lição e copia. Livro, é. É, entendi. Você decorar, você tem que saber o que você tá falando. Que eu acho que decorar, você acaba esquecendo ali na frente. Funciona pra aquele pedacinho de bem. Exato, exato. Seria uma coisa mais dinâmica. Exato, exato. Entendi. Seria tipo o nosso maquia e fala. Nossa, que cílio grande. É sério. Tá linda! Você não gosta? É tão fácil assim, pular isso. É, você viu que eu fiz? Nada. Encostei ele, só. E mãe, isso aí que a gente tá falando da aula, ainda mais nos dias de hoje. Não dá pra você aprender um negócio maçante. Fica cansativo. É, meu, você tem acesso a tudo. Você tá lá com o seu celular, internet, né? Ninguém merece. Então, tem que ser divertido mesmo. Tem que ser natural. E tem que te ajudar no que você precisa do seu dia a dia. Que é isso, né? Que é se jogar no que você quer ser, no seu desenvolvimento pessoal. É, eu quero. Quero assistir um filme, entender o que tava que tá falando. Exatamente. Ouvi uma música, não precisa ir no tradutor, né? Que é tão chato. Você fica sempre pondo aquela coisa legendada. Aí, tô no tromboneão e fala. Eu só consigo olhar o cílio e fazer assim, ó. Tchá, 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 tchá. Delineado, mãe. Ai, meu Deus. Não, você sabe. Eu não sei. Agora eu vou ter que levantar, porque não consigo. Mãe, olha pra mim. Se você abrir esse olho e sujar toda a sua pálpebra móvel, eu vou te matar. Não, matar não. Tá bom, então vai. Fecha. Mãe, calma, mãe. Ah, não é pra falar. Pelo amor de Deus, não abre o olho. Eu não vou abrir a boca. Fala, a boca foi. Esse negócio que você fala de se hoje eu fosse lá prender. Na minha época não era tão assim. Acho que hoje em dia é mais cobrado isso. Claro, pro mercado. Mas não abre o olho. Mercado profissional, pra tudo. Exato, exato, exato. Deixa o olho fechadinho pra secar um pouco. Tá? Aproveita e tira um colchilhinho. Faz de dormir. Nossa, mãe, não abre, não abre. Eu conheço a senhora Emília aqui, Dona Maria Emília Pinheiro. E eu sei que ela tá fechaculha, fechadinho, com a cabeça, fazendo assim, ó. De coisa que ela quer falar. Eu sei. Você acha que eu não sei? É maqui e fala. Menos quando passa o delineador. Mas o delineador é no olho. Eu sei, mas você tem que concentrar. Eu tenho que concentrar, entendeu? Que nem você vê. Eu sei pouco. Hoje. Então, às vezes, o que que eu fico? Emendando as palavras. Eu vejo, né? Pra fazer uma tradução. Mas não é bem assim. Entendo. Não funciona tanto na prática. Exato, exato. Então, você tem que saber o inglês. Uhum. Mãe, vou te matricular na aula da cultura inglesa. Ah. Demorou. Tamo aí. Ai, já pensou? Você fazendo liçãozinha. E ai, meu Deus, eu choro de amor. Adoro. É. Você pode deixar fechadinho o olho um minuto, mãe? Posso. Aguenta aí. Você não fez som muito grande, né? Não. Aguenta aí. Pode abrir, mãe. Linda, maravilhosa! Ai, eu sou aquela artista muito orgulhosa da própria obra-prima. Vou terminar esse negócio aí, né, mãe? Passar máscara. Esse corretivo aqui é seu, né? É. Ela trouxe. Eu falei, mãe, traz as coisas do tom da sua pele. Você compra muita maquiagem, mãe? Não, eu compro pouco, cara. Eu não entendo, né? Você compra. Você tem suas coisinhas. Tenho. Mas é você que me dá. É. Eu compro muito quando eu viajo, né? Nossa, mãe, lembra quanta maquiagem eu trouxe quando eu fiz meu intercâmbio? Nossa! Eu trouxe muitas! Muitas. Era maravilhoso, porque imagina, eu tava lá, onde tudo era lançado, onde as coisas aconteciam. E eu tava aprendendo inglês, então eu ia me jogando, ia conversando com as pessoas da loja. Foi incrível. Aliás, não me perdoa até hoje que você não foi me visitar no meu intercâmbio. Mas não dava, pra mim não dava. Mas a gente ainda vai pra Nova York. Vamos, com certeza. Vamos dar maquiagem, falar inglês. Então, às vezes eu pergunto pra você no WhatsApp. Ela manda e ela escreve errado. Eu escreve errado. Ai, mãe, para! Mas ela ainda... Não, pode escrever errado. Tá bom, tá bom. Eu ajudo, tá? Eu escrevo e ainda escrevo assim, ao lado. Não escrevi correto. Eu ajudo, eu ajudo sempre. Não, dura quando você também me tem. Eu concordo, eu tenho que desvendar o que é... Mãe, o que é isso? Mãe, eu não entendi. Peraí, aí eu vou, consulto como escreve e escrevo na... É verdade, aprende. É verdade. Deixa eu só arrumar aqui. Agora, se eu soubesse inglês... Tá vendo? Eu ia ter esse problema. Sei como é. É uma coisa muito diferente, que muda a vida mesmo. Mas ainda bem que existem escolas... Aham, ainda bem que tá a cultura inglesa... Que proporcionam isso. E que trouxe a gente aqui pra esse vídeo... Vou fazer um contorno, tá? Contorno, isso. Emagrece. Isso, isso. Isso, isso, afina, afina. É... Olha que... Ah, mãe, é... Faz, faz. Faz. Então, e que trouxe a gente aqui pra esse vídeo pra gente poder falar sobre isso, né, mãe? E é uma coisa que a gente não fala sempre, né, mãe? A gente sabe, vai lá e resolve, faz aula e estuda. Mas conversar sobre isso é muito importante, né? É. Espero que esse vídeo inspire vocês que estão aí do outro lado dessa câmera. Dessa tela. Sei lá que tela vocês estão vendo, mas é uma tela que vocês estão vendo. Vai, eu vou inspirar. Vai, você vai, você vai. Eu sei que vai. Melhor youtuber que você respeita, minha mãe. Aliás, mãe, quando é que você vai criar seu próprio canal? Não vou, não. Por que, mãe? Aham, eu não sei fazer essas coisas. Então você vem aqui, você aparece aqui de vez em quando. Eu vou falar um negócio. Eu não tenho uma maqui pra ficar comigo. Verdade, verdade. A maqui é minha. A maqui já tem dona. Ai, participo. Gente, é muito difícil maquiar minha mãe. Porque ela não para se mexer. Não é maqui e fala? Maqui e fala, é verdade. Não é maqui e fica quieto. Vou passar um iluminadorzinho. Nossa, quanta coisa. Vou passar um batom, esse aqui, pode ser? Pode, pode. Então tá. Vou passar com um pincel, né, mãe? Porque a gente aqui é muito maquiadora profissional. Eu sou uma make-up artist. Vai. Ai, que batom lindo! Quer fazer assim pra meu corpo pegar mais? Agora você borrou ali, ó. Ah, ali. Ai, aqui, deixa eu pintar. Passou da linha da sua boca. A gente podia passar lápis também. Não precisa, né? Ó, eu. Deixa eu ver. Mãe, está maravil... Um close no rosto da minha mãe. Vai, mãe, faz pose de modelo. Pose de modelo. Sério, tá bom. Pode sair da pose. Eu vou ficar aqui assim, ó. Tipo, entendeu? Minha obra brinda. Gostou. Gostou, adorei. Ai, eu também. Espero que vocês tenham gostado do outro lado. Acompanhar esse momento, estimar quem fala entre mim. A minha mãe. Obrigada, cultura inglesa. Por nos permitir viver essa tarde gostosa aqui com muita maquiagem. Ai, adorei. Falando de um tema... Obrigada mesmo. Né? Falando de um tema tão importante. Que eu realmente espero que inspire vocês a buscarem saber mais. Aprender mais. Estudar. Tem tantas formas legais. Tantos jeitos legais de fazer isso. Apoiada por uma escola como a cultura inglesa, por exemplo. Você vai decolar e vai longe, né? Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Você dá um like. Você assina o canal do blog. Fala para o pessoal assinar o canal. Vai, mãe. Convence. Como é que fala, cara? O que você quiser. Convença as pessoas a assinarem o canal do blog. Assina o canal do blog. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!